As noites de sábado na Meio Norte trazem mais informação, sorrisos e cidadania. 19 horas, 70 minutos com Suzy Souza. O jornalismo dinâmico das notícias do dia começam à noite. 20 horas, no Direito e Cidadania. Faça valer seus direitos, cumpra seu papel de cidadão. 21 horas, na casa mais engraçada se faz uma pergunta. Que família é essa? 21 e 30, o que mais se destaca nas cidades é notícia nos cidades com Eugênia Reis. 22 e 30, aventuras, ecologia, expedições, curiosidades além da imaginação. Isto é incrível, com o eco-aventureiro Alcide Filho. 23 e 15, toque em destaque com Marina Sérvio. Os documentários mais surpreendentes da TV. 0 Hora, Ele é o Cara. Com Franklin Pires, as múltiplas faces do humor. Rede Meio Norte, 100% programação local. 24 horas. Meio Norte, no meio do povo.